Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Justiça reduz o tempo de utilização do bilhete único carioca de 3 para 2 horas e meia. O vereador Dr. Jorge Manaia já acionou a Procuradoria da Câmara Municipal. O objetivo é derrubar e eliminar para que o bilhete único carioca volte a ter 3 horas de duração. Receita Federal libera o segundo lote de restituição do imposto de renda. Carnaval Carioca, Prefeitura afirma que vai proibir serviços públicos na Sapucaí. Eu quero acreditar, eu quero acreditar que isso não vai prosperar, porque se vier prosperar realmente vai ser mais um empecilho para a realização dos desfiles. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais dois canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. E colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A Câmara Municipal aprovou no começo de maio a lei que aumenta o tempo de duração do uso do bilhete carioca de 2 horas e meia para 3 horas. Mais uma liminar reduziu esse intervalo. O vereador Dr. Jorge Manaia, autor da lei, já acionou a Procuradoria da Câmara para tentar derrubar a decisão judicial. A liminar foi um pedido do Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Com a decisão, o pagamento de uma passagem do bilhete único carioca volta a ter o tempo de duração de 2 horas e meia. A integração vale entre dois ônibus municipais, BRT, VLT ou VAM. A lei de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia foi aprovada no começo de maio desse ano. O prefeito Marcelo Crivella rejeitou, mas os parlamentares derrubaram o veto. O vereador Dr. Jorge Manaia já acionou a Procuradoria da Câmara Municipal. O objetivo é derrubar a liminar para que o bilhete único carioca volte a ter 3 horas de duração. Na verdade, recebemos essa solicitação da própria população. Logo que o bilhete único municipal foi criado, ele foi recebido com muita expectativa, o que aconteceu? As pessoas aderiram ao sistema, ficaram extremamente felizes e começaram, obviamente, a utilizá-lo. E os primeiros problemas começaram a surgir após essa utilização. Qual foi? Eles começaram a encher a caixa de e-mail, começaram a mandar mensagens falando Olha, criou o bilhete único municipal, muito bom, mas não dá tempo, porque o trânsito no Rio é caótico e nós não estamos conseguindo utilizar nas duas conduções que nós precisamos. A grande maioria das pessoas hoje vem da onde? Vamos dizer, vão trabalhar no centro da cidade. Vem lá da Zona Oeste, pega uma condução até uma determinada posição e depois usa outra condução. Isso não permitia o tempo de 2 horas, não permitia esse transbordo adiante. Aí nós criamos essa lei. Obviamente, isso gera mais despesa, né? Isso gera um maior gasto, não para a pessoa que está usando o bilhete, mas para o Estado que tem que dar a contrapartida. A Secretaria Municipal de Transportes informou que a Rio Ônibus já comunicou a RioCard e a Fetranspor a alteração dos sistemas validadores. Infelizmente, vamos dizer assim, a administração municipal reclamou um pouco, porque teve um aumento de despesa, mas com certeza esse aumento de despesa vai se refletir o quê? Em qualidade de vida para a nossa população, em tranquilidade para poder trabalhar, não vai haver atraso no trabalho, então, obviamente, com isso vai retornar para o erário tudo aquilo que foi investido, com certeza, com muito lucro. Criamos um núcleo de direitos humanos para o servidor da segurança pública e para a sociedade bem, porque hoje a sociedade tem asco da palavra direitos humanos por conta da subversão, né? O marginal, ele tem o direito dele, ele é assistido e o cidadão, quando é assaltado, violentado, esfaqueado, acaba não tendo esse suporte dos órgãos de direitos humanos. Então, nós mudamos esse paradinho. Aliás, estamos em mudança. Criamos um núcleo com assistente social, psicólogo, advogados, para dar esse suporte à sociedade. E apresentamos diversos projetos na área de segurança, no controle, maior fiscalização dos alunos nas escolas, para que os pais possam acessar seu filho, possam saber qual o comportamento que esse filho está tendo via aplicativo. Criamos comissões aqui, uma delas é a Comissão da Educação, que o trabalho vai se iniciar após o recesso, para estudar medidas, para evitar o que aconteceu na escola Taça da Silveira e na Raul Brasil, em São Paulo, aquele massacre. É um trabalho que... é um conjunto que será trabalhoso, mas eu tenho certeza que no final o resultado vai ser bom para a sociedade. Aprovamos também duas CPIs, entendemos, nosso mandato entende que o executivo e o legislativo têm que caminhar junto, mas com a fiscalização do legislativo. E agora uma boa notícia para o Bolso do Brasileiro. A Receita Federal liberou o segundo lote de restituição. Serão, no total, cerca de 5 bilhões de reais pagos para mais de 3.164.000 contribuintes. Mais ou menos metade desse valor vai para os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental, e aquela cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal. O endereço é serviços.receita.fazenda.gov.br. A Prefeitura anunciou para esta semana o decreto que vai impedir o uso dos serviços públicos em eventos privados. O carnaval, por exemplo, será afetado com essa medida. A Liesa disse que não concorda e que a população que paga imposto tem direito à prestação de serviços. Quem tem as informações é o repórter Renato Chapô. A notícia caiu como uma bomba entre as escolas de samba que terão que gastar mais com o carnaval caso o prefeito confirme o decreto prometido para esta semana. De acordo com um tweet publicado nesta segunda-feira pela própria Prefeitura, os gastos com os desfiles chegam a 12 milhões de reais, incluindo o desfile das campeãs. Um dos motivos alegados pela Prefeitura é que o Executivo precisa cortar despesas. Um levantamento do Tribunal de Contas do município apontou um rombo de quase 3 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento municipal em 2018. De acordo com o prefeito, nenhum evento pago vai ter mais serviço gratuito da Prefeitura. No caso do desfile, as escolas de samba teriam que passar a pagar pela iluminação, guarda municipal, atendimento médico, bilheteria e limpeza, feita pela Conlurbe, que este ano gastou 3,5 milhões de reais para deixar o sambódromo limpo durante o carnaval. Se houver cobrança de ingresso, a Prefeitura não pode colocar recursos, seja por Conlurbe, seja por patrocínio, subsídio, seja pagando luz, seja botando guarda ou colocando milhares de médicos e enfermeiros, tem que ser por conta do organizador, como qualquer outro evento. A Prefeitura coloca 70 milhões, a Rede Globo de televisão vende mais ou menos, mais ou menos não, vendeu seis cotas de 39 milhões, quase 240 milhões, e a Liesa vende os ingressos em torno de 100 milhões. Então a Prefeitura paga o show, a Globo fatura a publicidade e a Liesa fatura os ingressos. Não dá. Em nota, a Liga das Escolas de Samba protestou contra a decisão. Disse que o desfile gera milhares de empregos, recolhe os impostos devidos, inclusive os 5% de ISS, o Imposto sobre Serviços, colaborando direta e indiretamente para que outros setores da economia arrecadem mais. E realmente, a arrecadação subiu no carnaval de 2019. De acordo com a RioTour, a empresa de turismo da Prefeitura, os setores de hotelaria, comércio e serviços faturaram 3 bilhões e 780 milhões de reais no carnaval desse ano. Cerca de 2 bilhões a mais do que a receita prevista pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para o jornalista e crítico de carnaval Anderson Baltar, a decisão do prefeito de cobrar pelos serviços do município em eventos que cobram ingresso é uma sabotagem ao carnaval carioca. É pensar muito pequeno, pensar o desfile apenas no que acontece dentro da Sapucaí. Se isso for vingar, acredito que a Liesa vai ter que encontrar, provavelmente, um patrocinador para arcar com essa situação toda. Também, por um outro lado, vai se destacar que o governo do estado está se aproximando mais do carnaval. No final de semana teve o lançamento do enredo da Vila Isabel, o governador esteve presente no evento, fez questão de dizer que o que o carnaval do Rio precisar ele vai estar à disposição. Então, não sei se, de repente, a responsabilidade pode vir a ser transferida. Se ao invés de termos a Secretaria Municipal de Saúde, temos a Secretaria Estadual de Saúde, se, de repente, a conta pode vir a ser bancada por algum fundo que o governo do estado faça ou algum patrocinador que ele facilite, não sei. Mas, justamente por isso que eu acho que alguma solução vai ser encontrada. Desde que assumiu, o prefeito vem sinalizando que pretende diminuir a verba de patrocínio dada pela prefeitura, o que já vem acontecendo há dois anos. Em junho desse ano, a prefeitura lançou um vídeo onde afirma que o carnaval deve viver de patrocínio privado e não dos recursos públicos. O carnaval do Rio precisa viver do patrocínio privado, não dos recursos da prefeitura, porque ela tem 100 mil aposentados, 100 mil funcionários para pagar e 650 mil crianças na escola para cuidar, sendo que metade delas são carentes e recebem Bolsa Família. De acordo com especialistas do carnaval, as escolas do Grupo Especial já conseguiram dinheiro privado para 2020. Mas essa verba não inclui os gastos com serviços no sambódromo como iluminação e limpeza. E isso pode comprometer a maior festa da cidade. Eu quero acreditar, eu quero acreditar que isso não vai prosperar, porque se vier prosperar, realmente vai ser mais um empecilho para a realização dos desfiles. Mas acabar não acaba. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. O Câmara Rio Notícias